Dá orgulho de dizer que sou desse lugar Santo André, meu grande amor, é aqui que eu vou ficar Terra cheia de encantos e de um povo acolhedor Oh, cidade linda que Deus abençoou No olhar do povo, no sorriso de cada criança Vejo brilhar a esperança de um futuro melhor Construindo um novo tempo, com zelo a saúde e agricultura O povo de mãos dadas com a prefeitura Faz Santo André crescer, faz Santo André maior Construindo um novo tempo, mostrando o valor que o nosso povo tem Na zona rural, na cidade também Santo André tá crescendo, Santo André tá maior Dá orgulho de dizer que sou desse lugar Santo André, meu grande amor, é aqui que eu vou ficar Terra cheia de encantos e de um povo acolhedor Oh, cidade linda que Deus abençoou Governo que trabalha, governo de ação Santo André tem futuro, que está em boas mãos Governo que trabalha, governo de ação Santo André tem futuro, que está em boas mãos Santo André, terra linda e amada Orgulho da nossa gente Prefeitura Municipal de Santo André Gestão, um novo tempo Prefeito, Edgley Amorim Vice, Patrícia de Doutor Osmã No olhar do povo, no sorriso de cada criança Vejo brilhar a esperança de um futuro melhor Construindo um novo tempo Conselo a saúde e agricultura O povo de mãos dadas com a prefeitura Faz Santo André crescer Faz Santo André maior Construindo um novo tempo Mostrando o valor que o nosso povo tem Na zona rural, na cidade também Santo André tá crescendo Santo André tá maior Dá orgulho de dizer Que sou desse lugar Santo André, meu grande amor É aqui que eu vou ficar Terra cheia de encantos E de um povo acolhedor Oh, cidade linda Que Deus abençoou Governo que trabalha Governo de ação Santo André tem futuro, que está em boas mãos Governo que trabalha Governo de ação Santo André tem futuro, que está em boas mãos